mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde vamos falar um pouquinho sobre o servidor do xbox one tá é o seguinte servidor xbox one a partir de hoje a partir de hoje já eu vou estar colocando a hora que o vídeo tiver on no canal eu já vou estar colocando ele num sistema um pouquinho melhor para vocês para vocês crescerem até o dia do pvp lembrando que hoje é terça-feira a então vai até sexta-feira esse evento e depois quando mudar para pvp eu vou estar tirando esse evento como seria esse evento 50x sim 50x né tudo 50x eu acho que eu não vou conseguir colocar 50x menos o time porque tem um limite lá no na nitrado mas eu vou estar tentando colocar pelo menos uns 20x sei lá vou tentar aumentar o máximo que eu posso então a partir de hoje a partir de terça-feira vamos até sexta-feira com evento de 50x ao né 50x total no servidor para vocês estarem curtindo um pouquinho mais crescendo bagunçando né conseguindo crescer para pvp tá de boa né e como vocês vão fazer para entrar vamos explicar de novo tá eu vou entrar aqui no ar que tá porque muitas pessoas estão com dificuldades para estar entrando tá eu vou esperar carregar aqui hora que carregar a gente já vai certinho para o esquema logicamente que o meu o meu vai tá com é adicionado como favorito vai estar tudo certinho mas isso daí não tem segredo vocês podem ver ó tá aqui nem adicionado como favoritos tá porque eu tirei cara mas dá uma olhada ele apareceu logo de cara porque vamos lá vocês vão colocar aqui ó mapa tá vendo aqui em cima onde é que eu tô com o mapa quadradinho amarelinho aqui piscando negrito aqui ó mapa vocês vão colocar ragnarok modo de jogo todos ordenar por nome isso daqui é o sistema principal que vocês vão ter que mudar aqui na parte de baixo onde eu estou descendo vou descer aqui bem aqui no canto filtro de sessão aqui temos vários filtros oficial dedicado de arc um oficial pc sessions um player dedicado arc não dedicado arc favoritos e oficial legacy servers vocês vão vir aqui ó uno oficial pc sessions vocês vão clicar aqui clicou aqui vem aqui em busca aqui ó tá vendo busca para você escrever vocês vão escrever tudo letra maiúscula tudo maiúsculão ó metralha metralha gamer x colocou assim metralha gamer x aí ele vai aí você coloca para atualizar a busca ele vai atualizar a busca e hora que aparecer vai aparecer o nome do servidor vamos lá pronto apareceu o nome do servidor você clica em cima do servidor adicionar os favoritos apareceu a estrelinha lá já era cara é só colocar juntar-se ao servidor tá então não tem segredo não tem xabu então estamos em pv até sexta-feira a partir de sábado de manhã estaremos com pvp servidor vai voltar ao que era antes lembrando não vou deixar 50 x tá então não vem falar metralha mas pô você tirou cara não preste bem atenção no vídeo para depois não fazer é perguntas né sem sentido então servidor 50 x de hoje até sexta-feira sábado de manhã retorna 15 x vai ser pvp e não teremos é proteção contra hide offline então quer dizer isso daí vai ser um sisteminha para vocês conseguirem crescer tô convidando os novos players metralha tu tá jogando o servidor sim tô jogando o servidor para fazer os eventos para fazer algumas coisas diferentes não para tá fazendo construção para mim guardar o corpo do meu personagem eu estou na tribo do hancock mas não tenho nenhum acesso à tribo deles eu falo eu sou para particularmente eu tô sozinho jogando mas só que assim não para evoluir sim para curtir aqui com vocês vão ver aqui ó se eu não caí se eu não tiver morro eu acho que eu devo tá morto cara vamos lá pronto tô na base aqui eu acho que eu tô na base mais bugada pronto tô aqui na base vocês podem ver ó tô com um personagem aqui ó vou apoiar em terceira pessoa boa tô aqui então quer dizer automaticamente vocês vão entrar no servidor e vocês podem ver aqui ó o servidor tudo tem o nome do servidor metralha gamer x tudo maiúsculo aquele mesmo sisteminha que eu falei para vocês ao arpes o arpe no servidor deu sete do dois pv segunda a sexta de pvp no sábado e domingo não construir em cavernas nem respaldo de recursos não raiar casa de palha sujeito a ban se não cumpriram cumprir as regras então quer dizer cara o bagulho vai ser louco velho então eu quero que vocês é entram no servidor que isso daí vai ser muito bom para gente tá é o servidor lotar 50x de hoje até sexta-feira à noite sábado de manhã vamos tá voltando a 15x e vamos estar fazendo aí o pvp detalhezinho básico para vocês se é curtirem no caso se matarem fazer fazer um regaço então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito tamo junto né deixa eu tirar uma print aqui que eu gosto de tirar print orbital cam vamos lá aí cara ó dá uma olhadinha aqui cheque show tamo junto é nóis valeu metal gamer com mais um vídeo para vocês e mano não se esqueça de se inscrever no canal de metalha mano tamo junto é nóis valeu